Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos de Patos de Minas. Hoje vamos entrevistar Luiz Eduardo Falcão Ferreira, 40 anos, o atual prefeito de Pato de Minas e pré-candidato à reeleição. Formado em Direito, Falcão tem uma trajetória desde cedo marcada pelo ativismo. Foi presidente do Diretório Acadêmico na faculdade, da Associação Comercial e Industrial de Pato de Minas Jovem e do Conselho de Segurança Pública. A educação é tida como uma prioridade para Falcão. Prefeito, obrigado por aceitar nosso convite para participar do Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar de um tema fundamental para o Brasil e como não poderia ser diferente aqui para Patos de Minas também. Prefeito, as análises mostram que a melhoria na educação no Brasil tem sido lenta, localizada em alguns lugares e raramente tem continuidade. Como é que o senhor avalia essa situação e como é que está a qualidade da educação em Patos de Minas? De fato, a educação em Patos de Minas, no Brasil, em qualquer país, em qualquer município do mundo, ela teve um problema em relação à pandemia, um desafio que ainda está sendo superado. Ela representou um déficit, por exemplo, na alfabetização. Aqui no município não foi diferente. Neste momento de retomada, a educação vai bem no município. Nós estamos fazendo o maior investimento da história da educação aqui em Patos de Minas com kit de material escolar completo para todos os alunos da rede municipal, os uniformes, a reforma de 16 escolas e creches, a construção de quatro creches novas também. E nós estamos trabalhando em alinhamento com o PNE, estamos trabalhando nesse enfrentamento com relação à ampliação de vagas. O nosso município é um município que tem gerado milhares de novos empregos nos últimos três anos e, portanto, atraído muita gente de fora. Isso representa um desafio também para a rede municipal de ensino. Então, essa ampliação de vagas é uma necessidade urgente e a gente está construindo essas novas creches, quatro de uma vez, três já entregues, uma a ser entregue nos próximos dias, tem mais uma para iniciar ainda e duas escolas também que a gente vai começar agora em breve. E também temos estratégias de enfrentamento às fragilidades que eu citei, como, por exemplo, a alfabetização. Essa é uma delas. A gente implantou um programa que sustenta e reforça essa questão da alfabetização no tempo certo, que é o programa Alfa e Beto. E também estamos trabalhando no fortalecimento das estratégias para que as pessoas possam melhorar esses indicadores de desempenho na capacitação da equipe, estipulando esses objetivos e fazendo com que a equipe inteira entenda que é preciso plantar para a gente ir colhendo ao longo dos anos. Prefeito, qual o senhor considera a sua maior conquista na área educacional nesses anos que o senhor está à frente do município e o que o senhor vê como ainda uma, vamos dizer, frustração ou algo que ainda precisa de ser feito e que o senhor, caso reeleito, pretenda colocar em prática? A maior conquista é receber o sorriso de uma criança, o agradecimento de uma família que não tinha condição, de repente, de comprar o uniforme, como sempre aconteceu aqui em Patos, todo mundo tinha que comprar o uniforme, que às vezes não tinha a condição também de comprar todos aqueles materiais. Hoje a gente fornece um kit completo de materiais para os alunos porque nós entendemos que todos precisam começar o ano letivo em condições semelhantes. Não pode faltar material, o aluno não pode estar com frio, ele não pode estar com fome. Então, o nosso esforço é concentrado na nutrição dos alunos, nos uniformes, nos materiais e, claro, também na capacitação dos nossos profissionais. E a maior conquista é ver essa satisfação das famílias. Eu não vou nem aqui falar das obras, que são muitas, os investimentos, eu prefiro falar dos resultados, né? A gente trabalha focado sempre em resultados. Esse déficit que a gente teve em função do período da pandemia, ele provocou muitos impactos, né? Isso é um grande problema e nós estamos com essas estratégias para recuperar desse período. Para o próximo ano a gente vai permanecer com certeza, independente de quem estiver na prefeitura, essa estratégia está colocada de reforma e ampliação dos espaços, das estruturas da rede municipal de educação. Então, apesar da gente ter avançado muito, tem um caminho a ser percorrido e precisa continuar. É preciso ter constância. Antes de chegar na prefeitura, essas reformas não aconteciam, as ampliações do muito demorado, estagnado e um déficit muito grande de vagas de creche, por exemplo. 30% das crianças em idade de creche estavam fora da creche. A gente está trabalhando, lutando contra isso ainda, né? Reduzir esse déficit aí até acabar com ele. Então, tem que ter um programa de manutenção para que as escolas não fiquem depreciadas, né? Digamos assim, por tanto tempo como acontecia. E essas estratégias pedagógicas também para garantir essa sequência no aprendizado, educação infantil, da pré-escola, anos iniciais e anos finais. Fortalecendo sempre o desempenho do aluno para que a gente possa verificar através dos indicadores, é claro, mas no dia a dia também, com muita presença, acompanhando de perto ali as atividades nas nossas escolas. O que o senhor colocaria como os três principais problemas ou desafios para a educação em Patos de Minas para os próximos anos? E como é que o senhor pretende lidar com cada um deles? Sem dúvida nenhuma, o primeiro e principal deles, o déficit nas vagas. Precisamos aumentar a rede, oferecer as vagas na creche e também nas escolas. Para isso, a gente já está com esse programa que está sendo permanente de ampliação. Essa questão também social, a dificuldade que algumas famílias têm de iniciar o ano letivo dando todas as condições para os seus filhos. É uma dificuldade também e a escola tem essa característica. Muitas vezes ali o aluno faz as principais refeições do dia. Então, os uniformes, os materiais, toda a merenda escolar, isso a gente tem conseguido superar também esse desafio e com certeza é um dos principais. E a gente tem também a questão da zona rural. Patos de Minas é um município que tem várias escolas na zona rural, nos nossos sete distritos e várias outras comunidades. E não é só a questão do transporte, é a questão também de conseguir manter os talentos trabalhando ali nas escolas da zona rural e também para que as crianças fiquem ali, onde seus pais estão trabalhando. E aconteceu no passado um movimento muito grande de êxodo para a cidade. Hoje está acontecendo um pouco o inverso. Então, escolas foram fechadas no passado e de repente a gente está tendo agora que reformar e ampliar. Esse é um grande desafio também para enfrentar essa nova lógica de um município que é o que mais produz leite no estado, tem o café do Cerrado Mineiro, tem muito queijo, muita lavoura, muito gado e genética suína, tem muita suinocultura aqui também. Então, a gente precisa pensar a escola, a educação como um todo, não é só a zona urbana, a zona urbana e a zona rural. E dar as condições dignas para ambos os públicos. Esse é um desafio. A escola da zona rural tem que funcionar tão bem quanto a escola da cidade e não pode representar para o aluno uma dificuldade, uma defasagem de modo que ele tenha que ir para a cidade. E isso a gente também tem enfrentado. Perfeito. O prefeito, o senhor falou dessa questão de ter uma rede igual para todos, independentemente da região, no município onde esteja, ou do bairro onde esteja. E essa dificuldade de manter o aluno próximo à sua família, ou próximo aonde a família, ou ele, possa produzir. São muitas coisas. Como é que o senhor faz, na questão orçamentária, devido a um gestor municipal como o senhor, tem a questão de saúde, tem a questão da infraestrutura, a questão do transporte, tem todo um ponto na cidade. Como é que faz essa gestão orçamentária para dar prioridade à área educacional? Quando nós chegamos na prefeitura, nós tínhamos recurso adequado, posso dizer, para a educação. De modo que iniciamos uma série de obras. E tudo que a gente quis implementar ali no primeiro ano, no primeiro semestre do segundo ano, foi possível. Depois isso mudou um pouco. Os repasses constitucionais, eles tiveram uma certa queda ou não acompanharam a correção monetária, enfim. Hoje a gente está colocando muito recurso ordinário na educação, ou seja, recurso do caixa geral da prefeitura sendo direcionado para a educação. E é uma prioridade. Assim como a gente faz com a saúde, onde a gente coloca também muito recurso ordinário, eu entendo que a educação é uma prioridade total e precisa de contar com todo o esforço da equipe, de retirar recurso de onde for para colocar ali na educação para que a gente tenha o melhor serviço público possível. E a educação, para nós aqui na cidade, está muito claro que nós vamos escolher daqui 10, 15 anos o que vai ser plantado agora. Então é preciso plantar muito bem. Então não pode deixar de ser uma prioridade de forma alguma. Certo. Prefeito, o senhor apontou aí uma questão que é uma pergunta que geralmente eu tenho feito aos pré-candidatos, seja a reeleição ou a novos postulantes, que é o seguinte, um paralelo, por exemplo, entre saúde e educação. A saúde, se você deixar de atender o paciente naquele momento, dependendo da gravidade do problema, ele vem a falecer. A educação, às vezes, nós vemos muito por aí que vão protelando porque é uma morte mais lenta, a longo prazo. Então, dentro dessa visão, que infelizmente ainda tem muito, é uma pergunta muito assim direta. Educação dá voto, prefeito? O que dá voto é mudar a vida das pessoas e a educação tem esse poder. Quando você faz algo com carinho, faz bem feito, a gente não pode enxergar o voto como o objetivo. O voto é uma consequência. Você vai ter se você fizer um processo bem feito ali durante todo o seu mandato e os resultados precisam aparecer na vida das pessoas. Você precisa, de fato, estar melhorando as condições para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. E, mais do que isso, é preciso enxergar a educação de uma forma mais ampla. Uma educação bem feita vai representar a saúde pública porque a saúde é promoção da saúde pública. Quem tem educação tem informação. Quem tem informação vai saber o que deve comer, o que não deve. Se deve evitar o cigarro, se deve evitar a bebida, se deve fazer uso moderado, enfim. Vai ter as noções para que você tenha uma vida mais saudável. A educação vai representar também, muitas vezes, a educação no trânsito. Você vai evitar acidentes de trânsito. Você vai ter educação ali no dia a dia. A educação também representa um maior cuidado com o meio ambiente. A criança vai aprender que é importante não só plantar árvore, mas manter, não jogar lixo aonde não deve, que isso é crime ambiental. E, muitas vezes, as crianças ensinam até aos pais. na minha jornada aqui como prefeito, eu já vi coisas surpreendentes. Uma criança falando com o pai, pai, não jogue lixo aí, não pode. Não arranque essa planta, não estraga essa planta, não pode pisar na grama, porque isso aqui, o meio ambiente acabou de ser arrumado, tem que manter, enfim. Então, a escola, mais do que voto, ela representa tudo. Tem que, não só investir na educação, no aspecto físico dos prédios, também no salário dos professores, nos direitos dos servidores, mas embutir na educação tudo que você puder. O esporte, o esporte começa na escola. A gente tem que trabalhar muito isso. Eu cobro aqui em Patos de Minas para não trabalhar o esporte de forma isolada. Vamos trabalhar o esporte dentro da escola. Então, tem esporte, tem meio ambiente, tem a própria saúde, tem educação no trânsito, enfim, todas as noções de mundo, toda a sua personalidade, ela começa a ser formada dentro da escola. Então, além de ser uma responsabilidade muito grande, é uma oportunidade gigantesca para a gente formar grandes cidadãos que vão transformar o nosso Brasil, nossa cidade, o nosso planeta para um amanhã melhor. Pessoal, a gente está aqui conversando com o prefeito Luiz Eduardo Falcão, pré-candidato à reeleição em Patos de Minas. Conversa ótima, mas devido ao nosso tempo, eu vou para uma última análise ou uma última pergunta ao prefeito. Prefeito, o que o senhor teria para dizer para todo cidadão de Patos de Minas, independentemente de ele ser eleitor ou não, dessa prioridade que o senhor vê como educação e o que ele precisa de entender para também compreender a importância da priorização da educação? O que eu tenho a dizer para qualquer patência, qualquer patureba, qualquer cidadão que mora aqui na nossa cidade é que aqui a educação de fato é prioridade e isso não é um discurso, é uma realidade. A gente vê em todas as obras, em todos os novos investimentos, mas que ainda há muito a ser feito e que a gente precisa fazer esse trabalho junto com a comunidade. Uma cidade melhor a gente constrói junto da sociedade, não é só a prefeitura, não é só a Câmara de Vereadores, são todas as entidades, são as escolas, é a sociedade civil e é uma convocação para que a gente siga priorizando a educação e que a gente faça a transformação que precisa ser feita. O mundo mudou muito nos últimos 20 anos e a educação no Brasil ainda está um pouco atrasada nesse processo. A gente precisa acompanhar a velocidade dos avanços que a gente tem hoje no planeta, no mundo todo. Copiar, sim, aquilo que a gente tem de bons exemplos fora do Brasil e em outros locais e dar as ferramentas para que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam se tornar cidadãos transformadores também, como a gente está aqui lutando para fazer. E se nós tivermos num futuro próximo mais pessoas engajadas, mais pessoas que entendam o que é viver em comunidade, com certeza a gente vai ter uma cidade melhor, uma cidade com mais oportunidades, um país e um mundo melhor. Está ótimo. Gente, conversamos aqui com o prefeito Luiz Eduardo Falcão de Patos de Minas, pré-candidato à reeleição. Prefeito, mais uma vez, obrigado por participar conosco do Prefeitos pela Educação e Ideias que Transformam e desejamos todo sucesso nessa sua caminhada aí. Eu que agradeço, Caio, pela oportunidade e é sempre um prazer falar de um assunto tão edificante quanto é a educação, na verdade, é um princípio que a gente tem, um objetivo permanente e a gente trabalha por isso aqui o tempo todo e foi um prazer falar com vocês. Prefeito, muito obrigado mais uma vez. Ficamos aqui com mais um Prefeito pela Educação Ideias que Transformam.